Fala galera, hoje a gente vai para um vídeo muito legal, vou mostrar para vocês algumas novidades que eu estou fazendo aqui no Orquidário Uma ideia que eu tive, estou colocando em prática, não consegui fazer tudo hoje, mas já comecei Então vai uma dica aí para você também, muito interessante, gostei muito Vou falar um pouquinho sobre kits de plantas que a galera tem me pedido Então está no WhatsApp, está na lista de transmissão, se você não teve acesso, acompanha esse vídeo Vou mostrar um pouco do Orquidário, vou mostrar a clandes que estão florescendo aqui Então está muito legal o vídeo de hoje, é bem especial Então acompanha comigo, hoje vai ser um vídeo mais dinâmico, a gente vai andar um pouquinho Segura sua labirintite aí, que hoje a gente vai fazer um passeio no Orquidário Vou mostrar muita coisa legal aqui para vocês, vou falar um pouco de enraizamento, algumas plantas novas aqui Cidlis, enfim, mostrar um pouco da realidade do Orquidário também Aqui atrás já um pouco de violáceas, que eu pendurei aqui, não está no local definitivo, mas está ali Lá em cima, meus catacetos, esses aqui o pessoal tem me perguntado, são tudo cataceto black, pessoal Isso é da minha coleção, comprei para ver flor, estão todos eles, são 17 plantas, tem mais algumas aqui na bancada Lá atrás, algumas, aqui uma enciclia, aqui minha Rubiket Alba Ali atrás algumas aclandes, enfim, tem um pouquinho de coisa florescendo ali Ali ó, é um tocão que eu fiz de aclande, né, eu peguei isso daqui, amarrei muita aclande aqui E tem uma, essa aqui eu batizei como 4D, galera, olha o tamanho dessa flor, não tem a melhor das formas Mas tem um abelo muito lido e uma planta muito grande, muito grande mesmo, né Ali em cima a gente já tem aclande com floração também Essas aqui são todas ametistoglossas albécens Todas são albécens, de fora a fora aqui, ó, nessa bancada, todas elas Tem saído resultados, assim, espetaculares Então, estou muito esperançoso nessas plantinhas aqui Aqui é uma áurea muito bonita nossa também Ali outra áurea, então assim, esse ano de 2020 a gente vai ter muita floração legal de ametistoglossa também Né, aqui eu tenho uma violácea que eu fiz um replante recente nela Deixa eu pegar aqui, pera aí, aí eu acho que eu vou conseguir mostrar melhor Olha galera, eu vou falar um pouco desse replante pra vocês Que eu achei bem, bem legal, gostei, gostei mesmo O que que eu fiz, ó, essa planta eu comprei num toco, igual tá aqui o toco O que que eu fiz, eu vim aqui, parafusei o toco, ó, aqui de baixo Bem aqui, tá vendo ali, ó, eu dei uma, ah, esse aqui eu preguei Aqui eu tenho o ponto do prego Então eu preguei ela aqui, né E preenchi com substrato macadâmia, brita, carvão vegetal Né, coloquei um pouquinho mais de brita E pendurei assim no cachepô Isso é uma, é... Uma violácea, cerro fino com bragança Tem saído albécens, então assim, um material de extrema qualidade, tá bom? Gostei demais disso aqui, acho um síndrome muito bonito A gente já, muito provavelmente, a gente vai ver floração disso esse ano Então acompanha o canal, você vai ter acesso a isso Aqui algumas violáceas, né, cruzamento de amoemas Plantas da minha coleção, tá bom? Aqui uma clande, lembra daquela clande, pessoal? Tá florida ainda, olha só Planta com floração ali atrás, ó, dá pra você ver a que já passou, tá vendo? Isso daí, já mostrei essa clande aqui também A galera tá adorando, ó Planta muito bonita, floração muito bonita Bem de pertinho aí, no detalhe Então, tá indo super bem aqui em casa É, o que eu quero falar pra vocês é o seguinte Os kits, vamos falando dos kits Pessoal, tem uns kits aí que eu fiz Foram oito kits, né, alguns já se esgotaram É, lá na minha lista de transmissão no WhatsApp Se você, Léo, eu ainda não tô participando Caramba, olha que grande ficou o orquidário aqui Tá vendo, pessoal, que legal Bem legal essa imagem, né? Então, se você ainda não sabe o que é isso Léo, eu quero ter acesso às suas plantas que você tá disponibilizando Essas plantas que eu disponibilizo Você tem que ir lá no meu WhatsApp Tá bom? É lá no meu WhatsApp Que você vai ter acesso A essas plantas na minha lista de transmissão Eu tenho vídeos Que são vídeos privados Então eu mando pra algumas pessoas É, vídeos especiais Que eu não fico colocando aqui no YouTube Porque eu acho que não é o caso A nossa ideia aqui é Sim, fazer um conteúdo pra pessoa crescer Aprender a cultivar Olha essa aclande Também muito bonita Um abelo gigantesco Gostei demais também Dessa aclande Planta também disponível na lista de transmissão Galera Quem tá querendo adquirir algumas aclandes É, esse é um momento ideal Porque tem muita aclande florida Aqui em casa É, enquanto eu tava falando Que vocês acabam caindo Uma jangadinha aqui Deixa eu pendurar ela aqui Aí, pronto Então, tem que me chamar no WhatsApp Gutata já tá com espata floral Então logo, logo a gente vai ver A floração de gutata Essa carreira aqui Toda ela, ó Aqui vai até embora Tudo de aclande Então, eu acho que eu gosto Um pouquinho de aclande Vocês já perceberam, né Vou mostrar agora aqui pra vocês, ó Tô usando esse aqui Que é o setor do orquidário antigo Já encomendei as bancadas novas Então, a gente vai ter bancadas aqui Então, aqui eu tenho um pouco de violace Tudo isso aqui são aclandes, ó Tá vendo? Nessa bolacha de sanção Tá indo muito bem a bolacha Olha bem, galera Ó, indo muito bem Enraizamento Não preciso nem dizer Então, olha essa aqui Como que tá bonita Olha, não vou nem tirar Vou deixar quietinho aqui Toda enraizada Tá vendo, galera? Ó, saindo aqui Aqui também mais bolacha Mais bolacha Seedlings Por que que tá seco assim? Porque choveu de dia Eu não molhei Hoje de manhã Agora à noite eu vou dar uma molhada nos seedlings Normalmente, que fica em paredões Muitas vezes a chuva não consegue molhar Se não for uma chuva torrencial Aqui também mais seedlings Ó, pessoal Esse plantio na bolacha de sanção Tá indo bem E aqui embaixo mais seedlings também Alguns seedlings de frascos Recém-saídos de frascos Né? Pessoal que me pergunta se eu tenho alguns frascos Vão aqui nesse lugarzinho Nunca vim aqui, eu acho Mas ó, só pra vocês verem Tem um monte de frascos nossos aqui Muito frascos mesmo Então quem tem interesse em frascos Também tem que me chamar Tem de aclândia Tem de valquiriana Tem de sulfonides serna Né? Tem de prestas Enfim, tem um monte de coisa aí Lá em cima, ó Era isso que eu queria estar mostrando pra vocês, ó Tão vendo aquele aro bem ali? Ali tem um arozinho ali, ó Tá vendo? Aquilo ali eu fiz pra quê? Pra pendurar um vaso ali Vou pegar um vaso e vou encaixar A ideia é colocar vaso de planta Que adora luz solar Então é muito provável Que eu vá colocar lá no alto Bem lá, ó Tá vendo, pessoal? Uma metistoglossa Provavelmente é o Bessens Eu quero colocar Pra essa planta pegar luz solar E também uma alba que eu tenho Então eu vou colocar uma desse lado de cá E vou botar uma do lado de lá Tá vendo, ó Do lado de lá Quando eu colocar do lado de lá Eu vou ficar com duas metistoglossas no alto Vou lá naquele outro Lá atrás Tá vendo esse Esse outro grandão aqui? Essa outra coluna Eu vou colocar lá no alto também Por quê? Porque quando eu chegar aqui, ó Esse é o objetivo Você vai entender A gente tem que otimizar espaço Sem prejudicar as plantas Quando a pessoa entrar aqui Ela vai ver que tem plantas aqui Normal Mas até lá em cima Também vai ter planta E a planta vai gostar Porque as plantas Que eu comprei no passado E coloquei aqui em casa As metistoglossas Estão indo muito bem Gostando do cultivo Do ambiente Então eu vou fazer um teste Vou colocar lá no alto Acho que vai dar super certo Vou falar isso depois com vocês Pessoal aí que gosta de pressas Tem me perguntado Fiz vários kits com pressas É, vou mostrar um resultado De planta rubra Né Olha bem Olha que pressas Linda Primeira floração Tá galera Olha que planta bonita Planta de primeira floração Tá na minha coleção Não sai mais agora Uma planta tipo também Da minha primeira coleção Primeira floração Também na coleção Plantas São plantas que estão muito Pequenininhas A flor ainda É pequena Com o tempo Olha bem O vegetal Ela vai crescer E vai ganhar força Para o florir Então essa daqui Eu já mostrei para vocês Também essa pressas É uma pressa muito bonita Ela é delicata Suave Enfim Né Aqui Uma encicla bracteata Alguns chamam de albessens Outros chamam de suave Enfim Que tem uma cor Muito clarinha Pessoal Vou Botar uma fotinha dela aí Ou quem tiver interesse Me chama Essa é uma planta rara Difícil de ser encontrada Vou mostrar agora Para vocês Aqui atrás Eu já mostrei ontem Está ali Eu estou gourando ela Pessoal Olha o botãozinho Bem aqui Bem aqui tem um botão Galera Olha o ponto do meu dedo Aqui Pera aí Olha lá Aqui Aqui Bem aqui Está vendo É um botão É a minha Aclan de cerulha É uma das aclans de cerulha Que eu tenho Essa é uma que já floresceu E a gente está aguardando Aqui a cerulência Já está começando A ficar apagadinha Porque ela vai Vai Desabrochar Aqui a gente já tem um resultado De primeira floração Olha que resultado Pessoal Primeira floração Então é isso que eu falo Já é uma planta Que apresenta um excelente potencial Uma planta que vai ficar na minha coleção Eu quero ver daqui a algum tempo Por que eu falo isso Pessoal Planta melhora muito Olha o tamanho do labelo Dessa planta Esse labelo vai ficar maior ainda E as pétalas e cepas Vão ficar bem largas Vou mostrar agora Uma planta irmã Essa havanda Muito bonita também Gosto demais Essa havanda black Vou mostrar uma planta irmã Lembram desses cachepôs Que eu fiz esses dias Comentei com vocês Pessoal Eu fiz o replante Um monte Então Nesse cachepô Aqui vai sair flor Bem nesse cachepô aqui E aqui Eu já vi Que ia sair um botão Eu não retirei Agora eu vou esperar Estabilizar Para poder cortar Porque eu queria ver a flor Olha essa floração Galera Essa planta aqui É irmã daquela Que eu acabei de mostrar Para vocês Olha Que planta linda Essa é uma planta Que merece Ser segurada Para a gente ver A floração dela Né Essa é uma planta Aqui atrás Eu já mostrei a vocês Esse daqui É um paredão Que eu tenho De Cílios Recém saído do frasco Então tem muita coisa aqui Tem muito frasco Vocês viram lá dentro Tem muito mais frasco Para a gente abrir Né Aqui também Muito mais frasco Muitos cílios também Todos esses Já saíram Dos frasquinhos Aqui alguns cílios De aclângeles Que eu pendurei Né Enfim Galera Essa semana Vai chegar uma novidade aqui Semana agora No mais nada Semana que vem A pessoa ficou de me entregar Já tem a bancada A gente vai colocar a bancada ali Aqui em cima Vai ter Uma tapagem Para a gente poder ficar aqui Fazer filmagem Vai ter um Um sofá Alguma coisa do tipo aqui Estou definindo ainda Enfim Tem muita coisa legal Que está chegando Para a gente É É isso Que eu queria estar passando Para vocês Bem pessoal Hoje eu queria estar falando Sobre isso Com vocês Espero que vocês gostem Mostrei muita coisa aí Né Que floresceu Que eu gostei É Vou mostrar agora Ó Isso daqui São algumas Algumas valquirianas Que eu peguei lá atrás No começo da minha coleção Estão bem sentidas Eu vou replantar isso Para ver floração Então daqui uns dias Vocês vão acompanhar Espero que vocês tenham gostado Foi mais um vídeo Bem legal É Coletivos Assim Estou Tirando Todos esses Plantando em toquinho De café Principalmente Está indo muito bem Volta a falar Se você quer Planta Tem que me chamar No whatsapp Tá Lá no whatsapp A gente tem lista de transmissão Eu vou estar ajudando você É Uma dica aí De cultivo Que a galera Tem me perguntado Enfim Vamos falar Galera Presta atenção Léo Choveu Tá chovendo muito A minha região Eu posso adubar? Isso aí é um presente Para quem ficou Até o final do vídeo Então se você Tá vendo esse vídeo Fique sempre até o final Que sempre eu dou Algumas dicas Escondidas aí Durante o vídeo Então galera É o seguinte Léo Tá chovendo muito Eu não tô adubando Perdi controle De adubação Galera É o seguinte Tá chovendo Você não tem necessidade De adubar Dependendo da situação Mas se você quer adubar Ou quer aplicar um inseticida Alguma coisa O que que você faz? Ah tá chovendo o dia inteiro Parou agora Só vai chover Eu acho que não vai chover agora A previsão de voltar a chover Daqui a uma hora Duas horas O que você vai fazer? Parou de chover? Não tem problema Espera uns 20 minutinhos Depois que a chuva parou Quando a chuva parar Nesses 20 minutos Você vai pegar E vai fazer o seguinte Vai Vai adubar Ou vai jogar um inseticida Se em meia hora Né Uma hora Não chover Fica tranquilo Foi super certo Depois daí pode chover Já teve E muitas vezes Inseticida vai depender de casa a casa Mas adubação Normalmente O pico é nos primeiros 30 minutos Então Você não vai perder o que você fez Então fica tranquilo É possível você adubar também Nessas épocas de chuva Tá bom? Bem Era isso que eu queria falar Vou mostrar um pouco de cima Aí do orquidário Que a galera sempre pede Ó Essa aqui é a bancadona nossa Lá atrás nossa mesa E lá as estruturas Enfim Era isso que eu tava querendo falar com vocês Um forte abraço Deus abençoe vocês Fiquem com Deus Até mais Valeu galera Tchau, tchau Fui